Olá, minha toque! Hoje a gente vai abrir os carrinhos da Rathwills Já deixa o seu like e se inscreve no canal Vamos lá, abrir! Vou abrir a treca Vou abrir Que carrinho é esse? Carrinho Não, é atrás Eu vou abrir primeiro Esse daqui abre a porta Esse é o Sky Dome Alguma coisa assim Aí ele abre aqui A portinha em cima Mostra para os amiguinhos, Arthur Então, mostra para os amiguinhos Assim, vira de lado, que fica melhor Ele abre a porta A Laurinha está abrindo qual o carro? O batimóvel, né? É A Laurinha está abrindo o batimóvel É do batimóvel esse carrinho Deixa a mamãe te ajudar E por último Vamos ver, Laurinha, qual você está abrindo? Do batimóvel Quer que o irmão ajuda? Não, sim Então, tá bom Vai lá Deixa ele te ajudar Aí Assim Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu dar uma furadinha aqui Peraí Deixa eu dar uma furadinha Deixa eu dar uma furadinha aqui Aí 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 Agora eu vou abrir esse daqui Deixa eu ver esse daqui Deixa eu ver Deixa eu ver Mostra para os amiguinhos Nossa, aparentemente que ele é bem veloz, hein? Ó Deixa eu mostrar, ó Tem um Tipo um negócio de tanque de guerra Muito legal Deixa eu ver Mostra para o irmão, para o irmão ver Deixa o irmão ver, ó Tira a mão de cima para ele ver Olha, que legal Não, ele é um tubo de guerra O batimóvel Agora vamos deixar ele ali Agora vamos abrir o próximo Abre o próximo Não Quer pedir? Não, já vem aqui Esse é o chão Esse daqui é o Olha, mostra esse para os amiguinhos E esse daqui tem uma rampinha Esse é uma rampinha para dar mais velocidade Ele tomou mais velocidade Agora ele vai completar a nossa coleção de carrinhos É Agora Vamos abrir A Laura que abre Essa pista Quantos metros tem essa pista? Mostra essa pista para os amiguinhos Vamos mostrar para os amiguinhos Esse daqui é uma pista enorme Com três Quatro metros Quatro metros E dá para pôr dois carrinhos Então vamos mostrar ela Uma hora depois Esse foi eliminado Esse foi eliminado Quase derrubou o dragão Quase 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 Deixa a Laurinha pôr, Tute Quase Quase Espera Laurinha É o Tute Tira lá do meio Tira Quase 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 Artur Não pingura aqui Vai Laurinha Vai Laurinha Vai 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 Parou lá no Homem-Aranha Laurinha Tem que tirar o lado do Homem-Aranha Vem aí, ó Pega aí, Tute Pega Então vai, seu Hulk Quase 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 Ó, a pista está torta Está torta Não vai pegar velocidade Mas pegou Quase Está bem torta Está bem torta aí Tira o carrinho lá do meio Vai, pode tirar Vai, pode tirar Vai, pode tirar Vai, Tute Aê 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 A dancinha lá no meio Vai, Tute Fazer a dancinha Vai Aê Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau!